Olá pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre ecologia de paisagem, mas antes de eu falar qualquer coisa sobre ecologia de paisagem, de definir o que é uma paisagem, eu preciso falar que essa teoria ela é fundamentada em duas grandes teorias, a teoria de biogeografia de ilhas e a teoria de metapopulação. A teoria de biogeografia de ilha foi criada por Mercarto e pelo Wilson e ao longo dos anos foi sofrendo diversas alterações e implementações nessa teoria. A forma mais simples de se explicar o que é essa teoria é que o modelo prediz que o número de espécies de uma ilha é resultado de um equilíbrio dinâmico entre as imigrações e as extinções, dependendo do tamanho e do isolamento entre as ilhas e do efeito resgate. E o que seria esse efeito resgate? Indivíduos residentes de ilhas maiores podem dispersar em direção a ilhas menores, onde há menor densidade populacional que assim resgata ou salva as populações que poderiam estar em extinção. Essa imagem aqui ao lado direito resume tudo o que eu acabei de falar, em que quanto menor a riqueza de espécie, maior a taxa de imigração, porque esse ambiente está disponível. À medida que há um aumento da riqueza de espécie, há uma diminuição da taxa de imigração. O contrário, quando tem muita espécie, a taxa de imigração é alta, porque há uma grande quantidade de interação, competição, predação. E quando tem uma menor riqueza de espécie, a taxa de extinção é menor. Os indivíduos, os organismos, eles vão conseguir dispersar com maior facilidade se a ilha estiver próxima do continente ou de uma outra ilha, e a taxa de imigração vai ser menor caso a ilha esteja distante. Já com a taxa de extinção é o contrário. Se a ilha é muito pequena, a taxa de extinção é muito grande. E se a ilha é grande, a taxa de extinção vai ser menor, porque tem mais espaço, digamos assim, para as espécies ocuparem. Já a teoria de metapopulação, ela é baseada na dinâmica populacional, no comportamento das populações, tanto no espaço físico, quanto no tempo. Também considera-se extinção, recolonização, substituição de espécies que ocupam regiões diferentes, ambientes diferentes. Pode ser que a gente tenha uma taxa alta de imigração dessa mancha de ambiente em direção a essa, e também existe uma taxa inversa. Logo, se todos os indivíduos de uma espécie se moverem para essa região, todos os indivíduos de uma outra espécie podem se mover de volta para a outra região. Isso seria a substituição. A diferença na teoria de metapopulação é que a matriz, a região entre os hábitats, não é inóspita, como na teoria de biogeografia de ilha, que a gente está lidando com uma região de água, mar, diversas espécies não ultrapassam essa região, ou ultrapassam com maior dificuldade. Aqui a gente está lidando com outras regiões, uma região terrestre em que a formiga vai conseguir passar com maior facilidade o outro organismo. Lembrando que hábita é espécie específica. Estou falando de um ambiente terrestre, um ambiente aquático, mas depende da espécie. Num ambiente aquático, uma espécie marinha, ela vai conseguir dispersar com muito mais facilidade, então a água não é inóspita. Mas para um organismo terrestre, pode ser que seja uma matriz inóspita, que dificulte muito a dispersão. Quando a gente lida com ecologia de paisagem, com paisagens, a gente não está mais na escala da mancha. Na ecologia de paisagem, a gente considera a matriz, e a gente entende que existem vários elementos que pode ter um elemento aqui, como um corredor de hábita, ou uma região urbana, uma região de plantação, e assim por diante. Então agora, eu consigo definir o que seria uma paisagem. A paisagem é um mosaico heterogêneo formado por unidades interativas, e esta heterogeneidade existe para pelo menos um fator, segundo o observador, em uma determinada escala. Dois pontos importantes aí, o mosaico heterogêneo e a questão de escala. A heterogeneidade, ela pode ocorrer por mudanças na topografia. Então, essa aqui seria uma paisagem heterogênea em relação à topografia, com morros, com planícies. Essa região aqui também, todas as regiões apresentam morros e apresentam planícies. Pode ser relacionada à umidade, em que perto de corpos d'águas, florestas mais densas, são mais úmidas do que em regiões de plantação, de pasto. Ou devido a regimes de perturbações naturais, como ciclones, como fogo. Nessa região, a gente tem um exemplo de uma paisagem recém queimada, na Chapada de Amantina, onde a gente tem árvores que foram queimadas, mais uma nova vegetação aqui nascendo e bastante viva. Então, tudo isso gera a heterogeneidade do ambiente. A heterogeneidade, ela também pode ser devido a perturbações antrópicas, não naturais, desmatamento, fragmentação e assim por diante. A questão de escala também é um elemento muito importante para a gente definir uma paisagem. O que pode ser a paisagem para mim, pode não ser uma paisagem para uma ave, como pode não ser uma paisagem para um sapo, uma perereca. Essa imagem aqui à esquerda, ela é uma paisagem para essa espécie de anfíbio. Um anfíbio que ocupa, que tem como seu hábito, as bromélias. Esse anfíbio, ele pode passar de uma bromélia para outra e essas plantas aqui, menores, essas pedras brancas ou a própria grama, seria a matriz para essa espécie de anfíbio, em que dificulta a passagem de uma bromélia para outra ou para uma outra paisagem, digamos assim, que tem também uma composição de bromélias. Enquanto esse anfíbio está pulando daqui para cá, pode ser que um predador aviste ou pode ser que o ambiente esteja muito quente, pouco úmido. Isso pode ser um custo para essa espécie de anfíbio. A mesma coisa aqui, na figura à direita, que seria a paisagem para uma ave, essa paisagem, ela já tem uma escala mais ampla. A ave, ela vai se deslocar de uma região de mata desse topo de morro para um outro topo de morro e passar por essa vegetação aqui, que seria uma agricultura ou pode ser também um pasto. Então, isso seria a matriz para uma ave e esses topos de montanha coberto de floresta seria o hábito. E esse deslocamento, a gente chama de gap and cross, a travessia entre manchas através de um espaço, um espaço de matriz. Quando a gente pensa em ecologia de paisagem, a gente pensa em uma outra perspectiva da ecologia. Quando a gente trabalha com ecologia de comunidades, a gente está pensando em composição de espécies, as interações entre espécies e assim por diante. Quando a gente pensa em ecologia de ecossistemas, a gente está pensando em ciclos bioquímicos ou biogeoquímicos, concentrações de nutrientes. Quando a gente pensa em ecologia de paisagem, a gente pensa em outros aspectos. Por exemplo, o movimento das espécies considerando o padrão espacial das manchas, se elas são próximas, se elas são distantes, agrupadas, ou na permeabilidade da matriz. Se a matriz é inóspita, ou se ela é transponível, ou se ela é bastante permeável, em que apesar de não ser hábitos da espécie de indivíduos, eles deslocam de um hábitos para o outro com muita facilidade a depender dessa matriz. E um cuidado que a gente precisa tomar, que muitas pessoas tendem ao erro, em pensar que tamanho de mancha, que perímetro da mancha, ou outras métricas da mancha, são métricas de paisagem. E na verdade, não. Métricas de mancha, a gente considera a escala da mancha. Métricas de paisagem, a gente considera a interação entre os elementos de uma paisagem. A gente considera a distância entre uma mancha e outra, o tamanho das manchas em relação aos outros elementos, e assim por diante. Então, quando a gente pensa em mancha, ou remanescentes de hábitats, a gente pensa no formato da mancha, no perímetro e na área. Por exemplo, essa mancha, ela tem um formato com bastante reentrância, o perímetro vai ser maior do que, por exemplo, essa mesma mancha, que teria a mesma área, mas que não tem tantas reentrâncias assim. Isso vai influenciar a população local. Porque quanto mais reentrância, mais proximidade com a matriz, esse hábitat ele vai ter, mais contato com a matriz. Quando a gente pensa na escala de paisagem, a gente pensa no agregado das manchas. Se elas são lineares, paralelas, como que as manchas estão dispostas uma em relação à outra. Então, aqui a gente teria um agregado de manchas, aqui a gente teria manchas paralelas. Aqui a gente tem uma mancha que ela está mais próxima dessa mancha, a partir dessa região e dessa região, porém mais distante do centro, e assim por diante. E essa relação de proximidade, de distância, a gente entra com a questão da conectividade. A matriz, ela pode ser um conector, em que a matriz, ela não é um ambiente inóspito, permitindo que os indivíduos, eles dispersem de uma região para outra, de uma mancha para outra, mancha de ato. As manchas, elas podem ser conectadas por corredores, que seriam esses fragmentos de mancha que estariam ligando uma mancha à outra. E as manchas, elas também podem estar associadas aos stepstones, que também pode ser traduzido como trampolim, que podem ser pequenas manchas ou árvores. Uma árvore pode ser um trampolim ecológico, que pode ajudar a conectar essa mancha da esquerda com a mancha da direita. Quando a gente pensa em conectividade, a gente tem que entender que tem a conectividade estrutural e a conectividade funcional. A conectividade estrutural, a gente pode pensar na permeabilidade da matriz, nos elementos corredores, trampolins, ecológicos e assim por diante. Quando a gente fala de conectividade funcional, a gente entende que essa região que conecta uma mancha à outra, ela precisa ser funcional para uma espécie específica. Então, o corredor, o trampolim ou a matriz, quando a gente fala que ela é conectada funcionalmente, a gente está falando que uma espécie específica consegue dispersar de uma região para outra. Então, eu não posso dizer que esses trampolins são conectores de, digamos assim, um mamífero, um pequeno mamífero, que não tem essa capacidade de dispersão, que não consegue se deslocar dessa mancha para essa mancha menor. Mas esses trampolins podem ser um conector para uma ave. E a outra questão é o efeito de borda. O que é um efeito de borda? Digamos que esse fragmento aqui é o centro do fragmento e no centro do fragmento as condições de temperatura, umidade e qualquer outros elementos, interações biológicas, sejam mais intensas nessa região para uma determinada espécie que é dependente de floresta. Mas a região de borda já tem maior incidência de ventos, temperaturas mais altas, já interage com outras espécies da matriz, por exemplo, cachorro, gato, com os bois e assim por diante. Então, isso é o que a gente chama de efeito de borda. São condições diferentes das condições de interior de um fragmento. Só que um fragmento, ele pode ser uma borda para determinada espécie. Nesse interior, para algumas aranhas, esse fragmento realmente seja uma mancha. Porém, para uma onça pintada, esse fragmento é muito pequeno e tem as condições ambientais de referentes a uma borda para essa onça. Logo, esse fragmento pode não ser um fragmento mesmo de apta para uma onça pintada, mas pode ser um conector, porque tem características de borda e permite a passagem da onça. A onça não vai se estabelecer aqui, as populações não vão se estabelecer aqui, mas elas vão poder passar por aqui. E agora que a gente entendeu o que é ecologia de paisagem, quais são as teorias que fundamentam a ecologia de paisagem, Todas as questões e elementos de mancha de paisagem como um todo, a gente consegue discutir sobre perda e fragmentação do hábito. O processo de perda e fragmentação do hábito vai levar a uma alteração na estrutura da paisagem como um todo, na configuração do hábito das espécies, que consequentemente vai alterar a dinâmica populacional e alterar o padrão de biodiversidade local, podendo gerar a perda da biodiversidade. Aqui a gente sai de um ambiente que é contínuo, de uma mata fechada, por exemplo, considerando que a espécie é dependente florestal, e ao longo de ações humanas vai ocorrendo uma fragmentação e uma perda associada desse hábito. Enquanto que aqui os indivíduos se deslocavam tranquilamente, sem nenhum tipo de impedimento, nessa segunda situação, há agora a presença de uma matriz que pode ser inóspita, ou mais ou menos inóspita. E os indivíduos vão sentir uma dificuldade maior de se movimentar dessa região, dessa mancha, para uma segunda mancha vizinha. E quanto mais essa paisagem vai perdendo o hábito, mais difícil os indivíduos se deslocarem para novos fragmentos, e uma menor quantidade de recurso, uma menor quantidade de interações, ou novas condições climáticas serão estabelecidas. Nos gráficos abaixo, a gente consegue comparar. À medida que há uma redução na quantidade de hábito, há um aumento na distância entre as manchas vizinhas, uma em relação à sua vizinha. Já nesse segundo gráfico, à medida que há uma redução na quantidade de hábitos, também há uma redução no tamanho das manchas. E considerando o número de manchas, quando a paisagem é contínua, óbvio que a quantidade de manchas vai ser reduzida. À medida que há fragmentação e perda de hábitos associado, há um aumento na quantidade de manchas, até que não sobra mais hábitos nenhum. E há uma redução drástica na quantidade de manchas. E de que forma que a redução da quantidade de hábitos vai influenciar a perda das espécies, do tamanho populacional de uma espécie? À medida que há uma redução na quantidade de hábitos, pode-se imaginar, pela lógica, que vai ocorrer uma redução do tamanho populacional linear. Porém, existe a hipótese do limiar de extinção, que diversos artigos têm discutido, em que com a redução da quantidade de hábitos, inicialmente há uma redução do tamanho populacional de forma linear. Até que chegaria o limiar de extinção, em que esse hábitos não tem recurso suficiente para suportar uma população. E essa população entra em declínio drástico, até chegar à extinção da população na paisagem. E esse limiar de extinção, acredita-se que para muitas espécies de aves, de mamíferos, seria 30% de cobertura vegetal. Em que os estudos mostraram que o tamanho e o isolamento da mancha abaixo de 30% de cobertura vegetal vão afetar bastante a composição das espécies, a persistência das populações. E acima de 30% da cobertura florestal não afetaria tanto, porque há quantidade de recurso suficiente para a manutenção dessas populações. E o ideal seria acima de 50%, que para a maioria das espécies, o tamanho e o isolamento quase não afetam, segundo esses estudos. Então é isso. Agora a parte aula prática. A gente vai agora colocar em prática mesmo tudo o que a gente aprendeu aqui, a questão de tamanho de fragmento, de isolamento entre os fragmentos, de quantidade de cobertura florestal em uma paisagem e assim por diante. A gente vai fazer o que a gente aprendeu aqui, a gente vai fazer o que a gente aprendeu aqui, a gente vai fazer o que a gente aprendeu aqui, a gente vai fazer o que a gente aprendeu aqui, O que é isso?